E as sereias voltaram à vila. Após a mudança de gestão do Santos, o time de futebol feminino foi retomado e elas já estão trabalhando duro para dar alegria aos santistas. O entusiasmo da equipe está muito grande, as expectativas sempre são as melhores. Estamos indo para o nosso quinto jogo e acho que cada jogo tem uma evolução enorme de entrosamento, porque não foi fácil. A gente pegou a equipe em março e começamos a treinar isso recentemente. O primeiro jogo praticamente nos conhecemos na hora, mas a tendência é melhorar. As sereias já têm um grande desafio pela frente, o Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Eu acho que esse paulista é o paulista mais competitivo que tem. Não sei se é porque as meninas que são da seleção estão apenas na seleção e aí está mais o pessoal aqui. Acho que está todo mundo muito bem distribuído. Nós temos o Aldax, tem o São Paulo, tem a gente, tem o Ferroviária, que é campeão de estudo, temos o São José, tem o 15 também. Então acho que os times todos estão muito competitivos e está um ponto de interrogação muito grande. Então acho que vai ser definido nos detalhes. E a expectativa é da gente estar na final, é ganhar. Óbvio, seria demais se eu não falasse que não. E temos futebol para isso, temos equipe para isso. E evoluir cada vez mais, acertar os pequenos erros, porque eu acho que vai ser tudo definido nos detalhes. O time vem se entrosando a cada dia com o treino do Caio. Acho que a gente vem treinando muito para isso, muita finalização, tanto quanto eu, time titular, quanto reserva. Como nos jogos, quem entra está dando conta do recado, está fazendo gol. Acho isso muito bom. A gente não tem só as ondas de titulares. Temos time todo, time reserva, quem está de fora, sempre ajudando e sempre em prol da equipe. Para esse novo ciclo do futebol feminino, a diretoria aposta no treinador Caio Couto, que já trabalhou nas categorias de base da seleção brasileira. Caio é um paizão, é muito querido, muito bom técnico. Todo mundo está gostando dele. E no jogo passado eu descobri, não sabia, no jogo passado eu descobri o quanto inteligente que ele é. E foi curioso. Quando São Paulo o técnico armava de um jeito, ele armava de outro e mudava ali no meio do jogo. Então, é um cara muito inteligente, é um cara muito querido, cobra. Então, eu acho que a gente tem muito a evoluir com ele à frente disso tudo. Com o novo time, agora as sereias vão fazer de tudo para repetir o sucesso de Marta e companhia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto